Na verdade, só passar para vocês um resumo muito breve do contato que eu acabei de manter com a Presidenta da República. Nós conversamos sobre vários temas da economia internacional, vários aspectos da parte de negociações comerciais também. Em particular, eu relatei à Presidenta os esforços que nós estamos desenvolvendo em Genebra, na OMC agora, para retomar as negociações da rodada de Doha, avançar com as negociações multilaterais e pedir, evidentemente, o apoio da Presidenta e do governo brasileiro para esses esforços que nós estamos desenvolvendo em Genebra. De uma maneira geral, a Presidenta foi muito positiva. Disse que ela, pessoalmente, e o governo brasileiro davam apoio total e irrestrito aos nossos esforços negociadores, à OMC. Disse mais, disse que o êxito da Conferência Ministerial em Bali deveria servir de inspiração para alcançarmos acordos comerciais ainda mais abrangentes e profundos no futuro próximo. Esse foi, de uma maneira geral, o tema da conversa. Falamos sobre algumas outras coisas. Falamos sobre... Ela expressou, por exemplo, uma satisfação muito grande pelo fato de que o Mercosul estará em condições de fazer a sua oferta comercial aos parceiros europeus no âmbito das negociações Mercosul-UE e, de uma forma geral, demonstrou grande interesse em avançar com essas negociações. Então, foi uma conversa, como eu disse, bastante ampla, muito abrangente sobre vários temas, mas, no fundo, a minha mensagem era essa que eu acabei de dizer para vocês, de pedir, informar das nossas negociações, relatar dos nossos esforços em Genebra, pedir apoio do governo brasileiro. Portanto, para mim, a conversa foi irretocável, não podia ser melhor. Maristas que se identificassem antes das perguntas. O embaixador Diogo Alcântara, do Portal Terra. Gostaria de saber se a presidente aproveitou a audiência com o senhor para abordar temas de interesse brasileiros, por exemplo, a questão da cana-de-açúcar na Índia. Eu queria saber em que pé estão as negociações. O contencioso sobre cana-de-açúcar na Índia, em que pé que está, a última informação que eu tenho é que estava em um comitê agrícola, se não me engano. E também com relação à questão do algodão dos Estados Unidos, que o Brasil ainda tem direito a mais retaliação, que eles não pagaram e tudo mais. Eu queria saber se esses assuntos brasileiros foram abordados com o senhor. A conversa não se deteve sobre nenhum tema específico de contenciosos brasileiros. Nós falamos mais sobre o quadro negociador internacional, a situação econômica global, as negociações multilaterais, alguns esforços das negociações bilaterais, esses quadros de acordos, vários que estão sendo fechados. E foi uma coisa, assim, muito... uma conversa mais estratégica, vamos dizer assim, do que descendo a detalhes dos temas comerciais que nós temos hoje pela frente. Bom, eu queria só, no fundo, passar, relatar para vocês isso. Agradeço muito a atenção de todos. Pode dizer, como é que a presidente disse que vai mostrar esse apoio do governo brasileiro e dela, pessoalmente, a essa vontade de se retomar à rodada de Doha, por favor. Obrigada. Na verdade, foi mais eu que expliquei à presidenta o tipo de esforços que nós estamos envidando em Genebra. Falei da necessidade de nós concluirmos novos acordos, não perdermos o ímpeto que foi alcançado em Bali, de também tentar fazer com que esses esforços multilaterais frutifiquem num prazo razoável, não podemos mais esperar muito tempo para que essas coisas avancem. De uma maneira geral, ela, como eu disse, manifestou apoio irrestrito do Brasil a todos esses esforços que nós estamos desenvolvendo na OMC. Claramente, não entramos em detalhes sobre como que isso vai acontecer ou coisas desse tipo. Acho que não seria o caso nesse momento. O senhor falou de estratégias daqui para frente, das novas rodadas. Há a expectativa que seja um pouco mais assertiva essa negociação daqui para frente, já que há críticas que, por mais que Bali tenha tido um avanço, as negociações ainda caminham num campo um pouco mais tímido. A ideia é ter algumas ações mais pungentes daqui para frente? Foi isso que foi passado para a presidenta? O Bali nem precisou muito eu aprofundar ou explicar o que foi Bali, porque a presidenta tem pleno conhecimento do que foi negociado, do que foi atingido em Bali. E, na minha conversa com a presidenta, eu deixei claro que nós estávamos falando de, agora, um esforço negociador muito mais amplo, que foi exatamente no final da conversa, como eu disse já, eu não sei repetir exatamente as mesmas palavras, mas, de que o sucesso de Bali, portanto, o sucesso de uma coisa mais restrita, de uma coisa mais bem delimitada, deveria inspirar e deveria levar a acordos mais abrangentes, a acordos mais ambiciosos, no futuro, num prazo mais curto, mais imediato. Então, a expectativa era de que, efetivamente, nós déssemos um salto qualitativo, passássemos a um novo patamar negociador, um que levasse em consideração todos os temas pendentes da rodada de Torra. Como? Tema? Temas remanescentes, que ainda não consegui avançar, deles é prioritário? Não falei nesse nível de detalhe com a presidenta, eu agora estou falando para vocês, não foi minha conversa com a presidenta. Eu acho que não há dúvida, hoje, em Genebra, ou se há, não é uma dúvida muito importante, de uma maneira geral, os membros entendem que todos os temas que estavam na rodada voltam a estar sobre a mesa. Há também um entendimento que começa a se consolidar em Genebra de que nós devemos tentar dar o passo que a nossa perna alcance, ou seja, tentar obter acordos que sejam viáveis. Então, os temas todos estarão sobre a mesa, é fato, e o que nós faremos em algum momento é um teste de viabilidade. Vamos ver quais deles são realmente temas que podem levar a acordo, mas está tudo sobre a mesa, todos os temas estão sobre a mesa. Há uma tentativa agora de examinar como abordar aqueles temas que levaram ao impasse no passado, em 2008, portanto, 2008, 2009, 2010, aquela sequência de impasses, e esses temas são, eu já falei outras vezes, os três pilares centrais da negociação, mas, repito, não são os únicos pilares. Esses três são importantes. Um é a agricultura, que tenderá a ter um papel muito central nas negociações, porque é um grande número de países que espera resultados nessa área. E, uma vez que a agricultura esteja no centro do palco, outros dois temas vêm automaticamente, são eles bens industriais, manufaturas e serviços. Então, esses três pilares claramente estarão lá no centro do palco, mas todos os outros temas, regras de defesa comercial, propriedade intelectual, tudo, tudo que a gente vinha negociando antes, volta à mesa para a discussão. O Rafael Moraes, Jornal Estado de São Paulo, boa noite. A União Europeia fez uma consulta no MC em relação aos benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus e dos incentivos do governo brasileiro à indústria automobilística. Isso chegou a ser discutido na reunião, na audiência que o senhor teve com a presidente Dilma? Já teve alguma novidade na OMC em relação a essa consulta? Essa pergunta eu já respondi. Nós não falamos de nenhum tema específico de negociações ou de conversações na OMC. Nós falamos das negociações na OMC e, bom, outros temas, mas na OMC, estritamente sobre as negociações e os avanços que nós podemos ter depois de Bali com a retomada da rodada de Doha. Baixador, só sobre, enfim, retomando a questão da retomada da tomada de Doha, da rodada de Doha, eu queria saber, o senhor falou em estudo de viabilidade, eu queria saber, essas consultas, esse início de negociação, é dentro do âmbito da OMC ou tem cúpula marcada, tem alguma coisa maior como o Bali foi, enfim, de delegações de nível mais alto ou vai ser, ou está começando só com as delegações junto à OMC? Não, neste momento nós estamos ainda em conversas muito incipientes, muito preliminares. Eu tenho conversado com alguns membros em Genebra, mas os presidentes dos grupos negociadores, que são nove grupos negociadores, estão se reunindo com os membros, todos, para testar com eles ideias, o que podemos fazer, quais áreas são as áreas que são factíveis, aonde nós erramos quando chegamos ao impasse, aonde nós fomos muito longe, aonde nós poderíamos ter ido mais longe, não fomos. Toda essa conversa, que é uma conversa muito conceitual ainda neste momento, sobre todos os temas de negociação, todos os grupos negociadores, estão acontecendo em Genebra e eu mesmo tenho conversado individualmente com os membros e tentando testar quais são as opiniões deles, quais são as prioridades deles, o que eles gostariam de ver acontecer, aonde eles acham que estão os limites da viabilidade. Tudo isso é uma conversa que está ainda no seu momento inicial, mas está acontecendo com empenho, com vigor e há um engajamento total. Eu tenho viajado, inclusive, vários países, estive na Índia, estive na União Europeia, estive nos Estados Unidos, estive em Omanto, aqui no Brasil, estou indo para o Uruguai, para a Argentina, volto para Genebra, depois saio de novo e isso tudo faz parte desse processo de escutar, da minha parte, mais escutar do que dizer. Eu quero mais ouvir o que as pessoas querem, o que os membros gostariam de ver acontecer, para ver se há alguma forma de ajudar esse diálogo e essa construção de uma nova arquitetura negociadora. eu tenho que ir embora. Eu agradeço a todos mais uma vez a atenção, espero que tenha sido útil.